Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem tá falando com vocês aqui é o Marcelo galera e hoje estamos de volta para mais um videozinho bem marotinho aqui no canal e dessa vez galera, como vocês votaram pra caramba lá na comunidade, eu deixei uma votação pra vocês estarem escolhendo dois jogos aí pra mim estar trazendo como tema de vídeo aqui no canal, beleza? E cá estamos nós no Minecraft Pocket Edition em plenos 2020 galera, tinha muito tempo que eu não trazia vídeo de Minecraft aqui no canal e graças a vocês pela votação, pelo feedback de vocês, eu tô trazendo o vídeo aqui de Minecraft Pocket Edition, beleza? Essa versão que eu tô aqui, ela é a versão 1.16.0.60, é a versão beta aí da versão mais atualizada do Minecraft Mobile, beleza galera? Então se você é aquele inscrito foda aqui no canal, cara, não esquece de deixar seu like no início desse vídeo, se inscreve, ativa o sininho e é nóis! Então galera, a gente vai estar recolhendo algumas madeiras aqui pra gente tentar fazer um projeto de casa, beleza? A gente vai estar tentando recolher o máximo de madeiras que a gente puder, nem que seja de dois tipos de madeiras diferentes, lógico que a gente vai precisar pra fazer alguma coisa, tipo um lugar pra guardar os cacarecos, beleza galera? Então, vai ser tipo um lugarzinho dedicado só com baús pra gente guardar todos os nossos itens, beleza? E a outra madeira a gente vai usar pra fazer a nossa casa, porque tipo, metade da casa, metade com uma madeira de uma cor e metade com uma madeira de outra cor, ficaria super estranho. Então, vamos fazer a casa com uma cor de madeira só, beleza? Que vai ser a cor de madeira mais escura, porque se a gente colocar madeira escura e madeira clara, vai ficar muito sem graça. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar coletando aqui a nossa madeira e é isso aí galera. Enquanto você tá vendo esse vídeo, cara, não esquece de deixar o seu like, velho, porque ajuda bastante aqui no canal, beleza? Se você não é inscrito aqui no canal, cara, aproveita e já se inscreve rapidão aí, que vale muito a pena, é de graça, tá? Então galera, deixa aí nos comentários, aproveita e já deixa aí nos comentários, se vocês querem mais vídeos aqui no canal, tipo uma série ou qualquer coisa do tipo, beleza? Então galera, deixa aí nos comentários se vocês querem uma continuação desse vídeo, porque eu vou estar tentando fazer um projeto de casa, né? E com certeza, não vai dar tempo de fazer tudo nesse vídeo. Então, deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeos de Minecraft aqui no canal, tipo, exemplo, parte 1, construindo a casa, parte 2 ou parte 3. Vai depender muito do feedback de vocês pra mim estar trazendo mais vídeos de Minecraft aqui no canal, beleza? Já que há muito tempo eu não trazia. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham dos vídeos de Minecraft aqui no canal, já que ultimamente está sendo mais focado em Fortnite, beleza? Mas é isso aí, dependendo do feedback de vocês, se for positivo pra caramba aí em relação ao Minecraft, eu vou estar trazendo mais vídeos aí pra vocês, beleza? Quem sabe uma continuação desse vídeo, tranquilo? Então é isso aí, comenta bastante, deixa aí nos comentários o que você acha de vídeos de Minecraft aqui na atualidade do canal, em plenos 2020. Já que eu acho que tem o que, um ano ou dois anos que eu não posto vídeo de Minecraft aqui no canal, beleza? Então a gente vai continuar aqui. Já conseguimos fazer vários itens aqui, como espada, picareta e várias outras coisas, beleza? E essas armas aqui, essas ferramentas, vai ajudar a gente a coletar os itens com mais rapidez, com mais facilidade. Enfim, a gente vai continuar pegando mais madeiras aqui, porque a gente vai precisar bastante pra poder construir a casa e criar outros itens, como baús, craft table e entre outros itens, beleza, galera? Então eu vou estar tentando chegar ao máximo 21 de madeira nessa madeira branca aqui, beleza? Nessa madeira de eucalipto. Então, beleza, a gente vai estar continuando aí nas nossas coletas de árvore. Cara, eu sei que é muito chato ficar coletando árvore o tempo todo assim no vídeo, tipo quase 4 minutos de vídeo só coletando árvore, mas infelizmente, quer dizer, na verdade, felizmente é muito necessário pra gente poder estar criando a nossa casa, beleza? A gente vai estar tentando pegar algumas mudas de árvore também pra plantar ao redor da nossa casa, porque vai ser muito útil, vai ajudar pra caramba. E quando a gente pensar que a madeira acabou, já tem um monte de árvore ao redor e a gente vai poder coletar a nossa madeira sem nenhuma dificuldade, beleza, galera? Então vamos continuar aqui, tentando achar mais coisas aqui pra gente tentar fazer a nossa casa. E a gente vai pegar essas rosinhas aqui, essas flores aqui, pra gente estar decorando em volta da nossa casa, beleza? Eu vou aproveitar que aqui já tem bastante dessas flores aqui e eu vou coletar tudo, tudo que eu puder, pra gente colocar como enfeite ao redor da nossa casa, que a gente vai estar fazendo aí, beleza, galera? Então vamos pegar todas as flores que a gente tem aqui, vamos pegar aquelas ali da frente, essas aqui e essa daqui também. Eu só não vou pegar aquelas menorzinhas, porque eu não acho muito legal, não vejo muita graça, aqui tem umas amarelinhas. Agora, se for estilo aquelas vermelhinhas, aí eu já posso estar coletando também pra fazer o enfeite, beleza, galera? Caramba, a gente caiu aqui e já achou minério de carvão. Então a gente vai fazer o seguinte, galera, a gente vai pegar todos esses minérios aqui, que vai ser essencial pra gente estar fazendo as nossas tochas, beleza? Então, galera, eu já recolhi todos os minérios de carvão que tinha aqui, já não tem mais. Se eu cavar mais pra baixo, eu vou estar perdendo a nossa picareta, beleza? Eu sei que eu tenho duas aqui, mas só que é de madeira. De madeira acaba muito rápido, então eu vou estar tentando pegar algumas pedras pra gente estar tentando fazer picaretas melhores, beleza? Umas picaretas mais fortes aí, que vai estar demorando um pouquinho mais pra quebrar, né? Enfim, a gente vai colocar a nossa craft table aqui do lado de uma tocha pra iluminar, beleza? A gente não pode ficar no escuro, totalmente no escuro, senão a gente não consegue fazer exatamente nada. Vamos colocar nosso craft table aqui e vamos ver o que a gente consegue construir aqui, beleza, galera? E como vocês estão vendo, a gente tá entupido de madeira, quer dizer, não literalmente entupido, mas a gente tá com bastante madeira. É um tanto assim, relevante pra gente tá tentando fazer a basezinha da nossa casa, beleza, galera? Então a gente vai estar criando mais aqui pra gente poder ficar com pelo menos dois packs aí de madeira pra gente tá fazendo a nossa casa, tranquilo? Eu vou deixar o vídeo correndo com a música de fundo e eu já volto, beleza, galera? Valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E, cara, se algum creeper explodir a nossa casa, a gente tá muito ferrado mesmo. Então, galera, a nossa base da nossa casa aqui ficou mais ou menos assim, eu vou estar pegando mais madeira futuramente aí pra estar tentando aumentar essa casa e tá colocando pelo menos um telhado, né? Aqui vai ser a nossa chaminé, eu já vou deixar marcado esse ponto aqui pra gente fazer a chaminé, beleza? Eu vou estar tentando pegar o máximo de madeiras possíveis pra gente subir essa casa e fazer uma decoração legal, beleza? Agora eu vou decorar com essas flores aqui e eu já volto. Então, galerinha, eu já terminei de colocar as flores aqui na frente da casa, ficou mais ou menos. Tá estranho ainda porque a casa não tem tamanho, eu não consegui erguer a casa ainda por falta de madeira, mas como eu falei pra vocês, eu vou estar coletando o máximo de madeiras aí pra estar erguendo essa casa e tá terminando ela, beleza? Então, galera, se você curtiu esse vídeo, por favor, não esquece de deixar seu like que ajuda bastante a incentivar aqui o canal e a trazer mais vídeos como este aqui no canal, beleza? Não esquece de deixar aí nos comentários o que vocês acham de um próximo vídeo pra continuar essa casa aqui, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui, valeu, falou, até o próximo jogo, próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!